Tic-tac, 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 fazia o relógio do quarto. Tic-tac, tic-tac, respondia o relógio da cozinha, tic-tac, tic-tac, no escritório, tic-tac, na sala. A casa era toda tic-tac, 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 a casa era o próprio tempo. Olhei para o relógio na mesinha da cabeceira, três horas da manhã, ulalá, lambi a minha batinha, esfreguei o meu rosto e tentei dormir outra vez. Eu precisava dormir, a cama estava quentinha, macia, teitei e rolei com as patinhas para o ar, enquanto vi aquele tic-tac, tic-tac, tic-tac. Foi dando uma soneira gostosa e acho que adormeci outra vez. Depois de um tempo fui levantar como levantava todos os dias, ou seja, jogando as cobertas para o lado, dando uma espreguiçada gostosa e... Dei logo um bom dia, tia, bom dia, sol. Ué, cadê o sol? O sol não apareceu hoje, acho que ele resolveu dormir mais um pouco também. Engraçado, pensei, não estou embaixo das cobertas, mas em cima delas, mesmo assim está tão quentinho. Como pode ser se ainda é inverno? Quer dizer, já é primavera, mas uma primavera fria, úmida e ainda sem flores. Espreguicei outra vez e esfreguei os olhos. Epa, que coisa macia é essa que toca meus olhos? Espreguicei mais uma vez e senti meu corpo diferente. Tentei falar, bom dia, dia, e tudo que saiu foi... Miau, miau. Será que estou de brincadeira comigo mesma? Que coisa mais estranha. O que estará acontecendo comigo? Passei a mão pelo meu corpo. Mão. Ei, espera aí, o que é isso? Eu não tenho mão, mas tenho um rabo. Oh não, meu corpo está coberto de pelos. Eu virei um gato. Um gato? Oh não. Miau, miau. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O tempo ecoava no meu quarto. O tempo ecoava no meu quarto. Tic-tac, 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 tic-tac. E aí, eu vou te assistir.